Quando você sobe assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro bem que ela que seja ao fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Pensei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Meus olhos e palavras não são mais Meus olhos e palavras não são mais Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Não sei se tudo isso é de verdade Não sei se tudo isso é de verdade E não volte mais